Jesus Cristinho O Senhor já foi embora Mas tudo que Ele deixou Vai ser festejado agora O alto de tanto amor Só de ver a gente chora Conduz a nosso Senhor Nossa mocidade agora No ronco desse tambor Valente Nossa Senhora Alô meu povo de Padre Miguel Vamos lá Jesus Cristinho Que nasceu no alto do morão Carrega um amor Que leve exaltar São novos destinos Pai e mãe Que o nosso reventor A manjedoura O gespago charabás É pena de não estar mais em cena Que esse papo O poema Que nos faz chorar Que a claridade de Nossa Senhora Que nessa hora Que nessa hora O nosso festejar Que o tambor Da boa cidade Mate essa saudade Nesse magoar Eu tô voltando pra rever Meu multarão Salve São Pedro São Tontônio São João O testamento O testamento do barbino do meu céu Personagens do portão No teatro do sertão Eu tô voltando pra rever Meu multarão Salve São Pedro São Tontônio São João O testamento do barbino do meu céu Personagens do portão No teatro do sertão Saudade tenho dos loucos Nenestreu Altaíba Que honra Eu dócio E Zé Caboclo O grau de Luís Antônio E no descanso da vida A garrafa A grande tempo O tabuleiro da vida Com o bicho O mar é conselho O caboclo da portão O abrido do salão A dor da golaia Rodam que beiras cereias Gente que carrega o barbino do barbino do meu céu Padre Miguel festejando O barbino do meu céu Não existe mais quente O barbino do meu céu O barbino do meu céu O som de estreia é abrido O que eu te falo Só sobe a luz do luar Padre Miguel Padre Miguel festejando O barbino do meu céu E lá vem outro mar O chão de estrelas brilhando O chão de barro sambando Sobre a luz do mar Jesus Cristinho que nasceu no amor Cadê o alcalde, o amor Ele é desaltar Não há o destino, sai, mãe Que o nosso reino é bom A mão de toda luz Esmaga o Jaraguá É pena Eterna já não está mais em cena Que isso para o cor É uma mãe que nos vai chorar E a caridade de Nossa Senhora Aonde nessa hora Nosso festejar Nosso festejar Que o tempo da vossa idade Mas essa saudade Nesse mal voar Eu tô voltando pra rever Meu muraré Salve, salve, salve O sol do Antônio e São João O testamento do Padre Minha ganha do Sertão Minha ganha do Pai Minha ganha do Sertão Eu tô voltando pra rever Meu muraré Salve, 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 salve Salve, salve Salve, salve O testamento do Padre Minha ganha do meu céu Personagens do Corde No Teatro No Sertão A saudade tem o dos nomes Que subiram meus sonhos Eu toço e o Zé Cabo Caldinho e o Luiz Antônio Que no descanso da vida Joga o chadez do Corde Joga o chadez do Corde O tabuleiro da vida Ombro espumado é torzeiro E no calor da porada Moldo que merece Gente que caiu Aonde, gente? O chão de estrelas brilhando O Deus de Mado Salve, salve, salve O chão de estrelas brilhando O Deus de Mado Salve, salve, salve A luz do ar Arroba, que marido Direção de Corde O chão de estrelas brilhando O Deus de Mado Salve, salve, salve A luz do ar Alô, meu bem-vindo Estamos juntos nessa luta Valeu